E uma confusão envolveu torcedores do Criciúma e a polícia, depois do jogo contra o Sampaio Corrêa nesse fim de semana. O Juno César está chegando ao vivo com as informações pra gente. Oi, Juno! Exatamente, Marta. Na verdade, dentro de campo, né? Felicidade por parte do torcedor do Criciúma. Criciúma venceu aí pelo placar de 3 a 0, está no G4 da competição. Só que na saída do jogo, havia um cidadão alterado por lá. Esse cidadão tentou acessar um local que é exclusivo dos jogadores do Criciúma. Os seguranças mesmo tentaram intervir na situação, só que ele estava muito alterado por conta disso. A polícia militar foi chamada. A polícia foi até aquele local ali pra tentar impedir que esse rapaz acessasse o local dos jogadores do Criciúma. E aí que iniciou uma confusão, porque alguns torcedores estavam deixando o estádio e não entenderam o que estava acontecendo. E aí, eles acabaram se envolvendo nessa confusão. A polícia teve que utilizar spray de pimenta, usou inclusive a cavalaria pra dispersar esses torcedores que estavam por ali. E no final das contas, nós tivemos dois torcedores detidos. Um deles, só se não termos circunstanciado no estádio mesmo, depois já foi liberado. E o outro, que era esse desde o início que estava incomodando ali, né? A polícia militar, ele acabou sendo preso e levado até a delegacia. Segundo informações da própria polícia, esse cidadão, ele já tem várias passagens por questão de drogas, por questão até mesmo de estupro, né? E ele estava naquele local incomodando ali a própria polícia. Ele, inclusive, agrediu os cavalos da polícia militar. Foi onde iniciou toda essa confusão. A polícia militar já lançou uma nota dando essa explicação, então, do porquê que a polícia teve que dispersar, então, essa movimentação que aconteceu na saída do jogo do Criciúma no pátio do estádio, ele aberto isso. Mas tudo tranquilo, ninguém se feriu e esse rapaz, então, foi encaminhado à delegacia. Uma pequena confusão que aconteceu ali no fim do jogo envolvendo Criciúma e Sampaio correr, mas rapidamente foi tudo muito bem controlado.